Escreve o que eu tô te dizendo, agora é um caminho sem volta. Estamos diante da dominação mundial pela China. Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos. E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo, sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do Tio Sam. E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira. Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte. Isso é possível com a Pesfolio, pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas, isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta, que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. Então galera, depois desse recado referente a Pesfolio, vamos falar aí a respeito de algo que muitos vão chamar de nova era, nova ordem, o nome tanto faz. E a questão é, a China vai dominar financeiramente o mundo. E a gente sabe que quem domina financeiramente o mundo, necessariamente domina o mundo através de outros aspectos, como por exemplo, o aspecto cultural. Bom, a gente sabe que a China é uma grande potência, porque ela se faz valer do fato de não ligar para o ser humano, né? Então assim, dane-se se as pessoas estão trabalhando em regime escravo, dane-se a vontade da população, é basicamente assim que a coisa toda funciona, e vamos usar o pouco dinheiro que as pessoas têm para juntar, fazer um país forte e trazer uma economia que represente força para o mundo. Então nós temos aí uma transição entre ordens, tínhamos, aliás, ainda temos o governo norte-americano como o epicentro da economia mundial, embora já esteja sendo abalado, e a gente vai ver aí para os próximos anos uma transição gradativa para a China. Quando a gente vem falar de nova ordem, nova era, você vai pensar aí nesse pessoal de chapéu de alumínio, meio louco, ah, é o pessoal que acha que os iluminados, assim, bom pessoal, vamos ser sinceros, tem muita coisa maluca por aí, tem muita informação doida, mas a questão é que o mundo, a cada mais ou menos 250 anos, tem o que se chama de uma determinada ordem. Quando é estabelecido o caos, ou seja, essa ordem para de funcionar, vem uma nova ordem, tá, e com isso a gente passa por um conjunto de ações que podemos chamar de resets, tá, que esses daí são os grandes resets mundiais. Esse reset que estamos vendo agora, né, o que estamos vivendo nesse momento, é um reset que ele foi iniciado, assim, a gente teve, a gente tem informações mais concretas dele e um conjunto de indícios que fortalecem esse fato, fortalecem essa informação, a partir de 1970, que foi quando o Nixon findou aquela questão lá da relação entre dólar e ouro. Então, um país, ele não precisa ter necessariamente uma quantidade de ouro nos seus cofres versus a quantidade de dinheiro circulando. Aí criou-se o padrão de ilusão chamado petrodólar e a partir daí é que a coisa toda começou a desmoronar. Tanto é que a inflação nos Estados Unidos, embora proporcionalmente seja baixa, o que a gente tem aqui no Brasil, ela passou a crescer de uma maneira bem mais acelerada a partir desse momento. E quando a gente vem falar a respeito de nova ordem, reset e tudo mais, muita gente, às vezes, começa a estudar esse assunto, se depara com muita informação falsa, se depara com muita gente doida, que não faz verificação nenhuma e também se depara com o seguinte, você começa a ter aquele sentimento de, ah, isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e no fim das contas nada acontece. Mas a verdade é que, quando a gente fala assim, ah, é um reset mundial, parece que realmente você foi lá, apertou um botãozinho, sabe o botão de reiniciar do seu computador? Os computadores de hoje ainda tem, né, botão reiniciar, notebook não tem. Mas então, você vai lá no Windows, clica em reiniciar, daí ele, tchum, desliga e liga. É um processo que, proporcionalmente, é rápido. Então as pessoas, elas acreditam que a gente vai dormir, no dia seguinte a gente vai acordar naquela calma toda, vai ligar a TV ou vai ver as notícias do celular, que seja, ou na internet ou no trabalho, quando chegar. E do nada, ah, aconteceu um grande reset, a China dominou, Estados Unidos caiu, tá tudo quebra, quebra. E não é assim que a coisa funciona, tá? Não é, realmente, não é assim. É um processo gradual. Ele vem sido, é algo que tá sendo acelerado nos últimos, nas últimas décadas, mais ainda nos últimos anos, e um pouco mais nos últimos meses, sim. Mas, proporcionalmente, é o que acontece de uma maneira tão gradual, que a maior parte das pessoas nem percebe. Vai chegar um momento que você vai estar usando na rua, tá, talvez daqui a uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Eu penso que vai chegar um momento que a gente vai atravessar a rua, comprar um pão, e na hora de pagar, vai ter aí algumas opções de moedas, pra você realizar o pagamento, e dentre elas, pode ter a moeda chinesa, tá? A moeda chinesa, ela ainda não está, necessariamente, circulando. Ela tá em fase de testes. Olha só. China inicia a próxima fase de testes da CBDC, com pagamento em ECNY para transporte público. Digitalizar e pagar em ECNY, agora está disponível para várias cidades chinesas, para cidadãos, cidadãos que desejam usar seus ônibus e metrôs locais. De acordo com várias fontes, a China começou oficialmente a lançar a próxima rodada de seu programa piloto de teste da moeda digital do Banco Central, a CBDC. Na cidade de Guangzhou, agora é possível pagar viagens de ônibus público, com Yuan Digital, em 10 rotas de trânsito, o que é inédito no país. Para isso, basta baixar o aplicativo, depositar fundos, escanear o QR Code, localizado na seção de pagamentos do ônibus, para viajar, para realizar, para pagar, né, a sua viagem. Então, assim, ela começou testando, dando dinheiro para algumas pessoas. Depois, ela começou liberando para alguns comerciantes. E agora, tá começando a inserir em alguns transportes públicos. e a gente sabe que tem gente que vai olhar para isso e falar, não, olha aí, não é o reset não, Marcos, é só uma moeda que eles estão testando, tem fase de teste. Então, a questão é, eles não vão do dia para o outro pôr a moeda para circular. Não é assim que a coisa funciona. Eles vão gradativamente inserindo o uso até que se torne algo comum para a população. E ainda digo mais, muito provavelmente, eles não vão excluir ou proibir o dinheiro físico nos próximos 10 anos. Pode ser que o dinheiro físico, ele ainda seja usado durante muito tempo. Só que vai ser a mesma coisa do que, por exemplo, o rádio. O rádio hoje, pelo menos aqui em Terras do Periquins, a gente vê dois momentos em que o rádio é utilizado. Um, no carro, né, se você não tem, se você não curte selecionar música, você gosta de ouvir notícias, tudo mais, mas o negócio é rádio, você conecta no rádio. E ainda tem gente que liga no noticiário ao vivo de sua preferência, né, a Jovem Pan tem o Morning Show e tal, muita gente prefere ainda conectar o Morning Show ou pelo aplicativo ou pelo YouTube, enfim, e passar no rádio. E o rádio, ele acabou sendo uma extensão das redes sociais. Então a galera faz programa de rádio e publica nas redes sociais. Só que a coisa já está invertendo. Agora as pessoas estão fazendo um programa que é voltado para as redes sociais, por exemplo, uma transmissão ao vivo no YouTube, e em contrapartida tem a transmissão no rádio. E o rádio vai, o rádio ainda tem, sim, sua utilidade, né, quando você não tem outra opção, você vai lá e usa rádio. Tem alguns lugares do país mais afaçados que o sinal de TV não chega, mas o sinal de rádio, pelo menos o sinal AM, alcança. Pode não ter energia elétrica, mas de repente o cara tem uma pilha, né, então tem um alcance ainda. Então assim, o rádio morreu, não morreu. Mas ele foi substituído em 99% dos casos. Você vê que aqui no Brasil ainda tem bastante gente desbancarizada. Tem bastante gente, assim, se você é igual a mim que mora em São Paulo, na capital de São Paulo, beleza, você não vai conseguir achar alguém que não tem conta bancária, né, é muito raro, muito raro mesmo, uma pessoa que não tenha. Mas, mas, essa realidade existe aqui. Existe aqui, no quinto maior país do mundo, em espaço territorial. Então, se aqui as coisas funcionam assim, muito provavelmente na China também deve ter esses vilarejos, deve ter os lugares, assim, não vou dizer atrasados, né, talvez tecnologicamente menos avançados, mas, que o pessoal, talvez, em sua maior parte, não tenha smartphones. Então, alguma moeda de troca vai ter que rolar, né, e eu penso que gradativamente isso vai cair em desuso. Então, quando a China, em si, se resolver com a sua própria CBDC, que talvez demore alguns meses ou até alguns anos, isso vai começar a se expandir para o resto do mundo. Isso é uma corrida. Como que as pessoas ao redor do mundo vão usar a CBDC de um país que ainda não está funcionando, que ainda não está circulando? Não tem como. Então, assim, temos o governo norte-americano, Ah, estamos desenvolvendo aqui a nossa CBDC. Temos a Europa. Ah, estamos desenvolvendo aqui a nossa CBDC. Mas a única CBDC que já está rodando, mesmo que seja, mesmo que eles estejam chamando de teste, é a CBDC chinesa. Então, assim, esse é um dos argumentos que levam ao ponto que a China está aí para dominar o mundo. Só que, assim, a gente começa a ver que o país do Xing Ling não é um país conhecido como muito amigável diante da liberdade do ser humano. aí a gente tem um grande problema. E alguém que domina financeiramente o mundo começa a dominar culturalmente. Você vê, você tem quantos amigos? Quantas pessoas que você conversa diariamente porque você quer conversar? Não que seja de trabalho. Conta quantas pessoas de 10, que seja de 5, quantas que preferem um filme nacional do que um filme norte-americano? Basicamente isso. Quantas? Cara, eu, olha, sinceramente, faz muito tempo, muito tempo que eu não leio um livro brasileiro, que eu não vejo um filme brasileiro. Faz muito tempo que eu não vejo um filme europeu ou uma série europeia. E, mesmo quando a gente assiste, parece que falta alguma coisa, não parece? Não parece que falta? Para mim, parece. Para a maior parte das pessoas, assim, talvez quem é um estudioso da área de comunicação e tudo, né, eu sou da área de comunicação, mas talvez quem seja um estudioso, talvez tenha alguma motivação extra para buscar algo além da cultura norte-americana, mas no contexto geral, não. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, o Paixing Ling tem uma cultura não amigável à liberdade. Então, por consequência, a gente vai ter uma ordem que vai ser muito mais dura do que a anterior, porque o caos já está sendo instaurado. Coringa 18, tudo mais. Amanhã pode vir a chamada Peste do Macaco, aí, não vou nem entrar muito nos nomes aqui para a gente não ter problema. Mas, então, estamos diante, sim, do grande reset mundial, da nova era, o que você quiser chamar. A gente está diante desse recomeço. Só que a maior parte das pessoas não vai se dar conta disso. Talvez, até a gente falando aqui, tenham muitas coisas que possam fazer parte do nosso cotidiano e a gente, ainda assim, não percebe que isso é algo integrante ou algo oriundo desse conjunto de iniciativas para, no fim das contas, pode se tornar um controle populacional. Porque eu não digo que os Estados Unidos, eles controlam o mundo. Eu prefiro enxergá-los como um epicentro econômico e cultural. Mas, controlar o mundo aí já é uma outra história. É uma outra história. Talvez tenha quem controle, grupos de humanos que controlem, talvez, provavelmente, eu diria. Mas, que, o país xingling realmente quer dominar, sim, ele quer. E, o pior, ele está conseguindo. Essa é a verdade. Então, inscreva-se ainda, se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e até mais.